Música 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 Todos os recursos de Guiné-Bissauz E para pagar salários E para fazer se funciona o Estado Todos os recursos custados na Aracada Então se não me citará uma parte de que dinheiro Para não mandar Na camada sociais mais desfavorecida Com presa de escola E de saúde, por exemplo Não tem que repartir que dinheiro Nalgum caso, se não me citará de maneira justa O que é que não aponta Não aponta como Primeiro, será que Que número de agentes que o Estado está a pagar Eles, é dívida e continuam como é que dinheiro Eles são que funcionaram no público Com militares e paramilitares Ou Não dará parte de que número Para não direcionar dinheiro Para zonas de produção e para assuntos sociais Esse é arbitragem Com o político tem que fazer Outro elemento É corrupção Corrupção é um cancro Porque Dinheiro que não junta a nós tudo Com dívida e púdua Na área sociais A maioria de que dinheiro está furtado Para agentes Que não serve normalmente o Estado Ao aço e andam na bairros periféricos de Bissau Vou pedir a Portugal para dar listas De dígitos que têm Bens imobiliários na Portugal De origem Bissau-guinense Ou luso-guinense Vou não te acuma E políticos E políticos Funcionários Porque Na Guiné-Bissau E mesma coisa E partidos Que estão seguintes na administração pública Então Se nunca corta Cordão umbilical Entre o sistema político Com a administração pública Se nunca racionaliza A administração pública Se nunca controla Eficazmente Recursos de Estado Dinheiro que a gente tem Para a área sociais Se agora Que não partiu Através de projetos Que não vai pular Se nunca revi Tipo de administração Que não tem E se nunca favore Criação de riqueza Através de investimentos Som aqui fala Na área Sendo que a Guiné-Bissau Pude produzir riqueza A grande escala Na agricultura No turismo E na pesca Não cairá ter dinheiro Para fazer social Não é na taxa Som aqui Não cairá Camadas inteiras De nosso povo Abandonado Para autoridades políticas Governantes E nada É cairá ter Não pensa como Se não miste Fazer social Não cria riqueza Para não cria riqueza E agentes Que podem cria riqueza Que não tem que investir neles Empresários Produtores De diferentes áreas De produção De Guiné-Bissau Não pensa como É a abordagem Que é a abordagem Mais justo Ou não se faz Demagogia Não vai tangar Na gente Não é na taxa Para fazer área social Som aqui Política Simplesmente Simplesmente